e fala galera beleza mais uma gameplay de GTA 2 para vocês e antes de começar vou ter que fazer alguns pedidos pois estou vendo que tem muita gente assistindo aí não está fazendo nada disso então galera se não for inscrito se inscreva aqui o Sininho deixa o like e comente pode comentar qualquer coisa agora dessa forma você vai estar ajudando o canal sem gastar nada beleza vamos conto com a ajuda de vocês aí para bater mil inscritos até o fim do ano valeu galera dito isso vamos concluir aqui fazer as missões aqui da terceira cidade e continuar fazendo as missões da Zaybatson né foi as missões que eu comecei aí e como as missões da segunda cidade são um pouco longas talvez esteja fazendo apenas uma ou duas no aqui no máximo por vídeo e vamos ver e até para chegar no local das missões é chatinho aqui esta missão é it was a acidente eu preciso que você neutralize três três chaves operacionais com o rival primeiro vai aqui para coletar um pacote especial e a petula o nome do local vários locais engraçados aí com os outros nomes inclusive tem uma região que se chama baiana Narayana o local é aqui olha só o ônibus aí dos aí o avô até mesmo que ele aqui tem que pular com azi acaba o cara tava com a pistolinha excelente Diego você pegou o pacote especial muita alguma coisa ele é um pouco estável a tirar aqui ó então podemos continuar a leve pacote especial eu achei para Bíblos Vista não é o o russo doidão pervertido das Armas é uma rádio russa aí um cara muito forte a falar um no idioma russo novamente estou aqui em Petula aí baiano cenoura cenoura o gogonade o nome dos engraçado demais os locais aqui da a crimeia primeira cidade eu só lembro de Funa Baxi região da da Yakuza agora aqui os nomes engraçado demais eu nem sei se aí a rádio aparentemente o locutor é russa eu pensei que o local tava tava mais próximo velho a menina a crimeia tédio e quem mora em tédio então a zero a zero rights e quem mora em tédio é tedioso o carro já tá e aqui ó cuidado para não matar o cara já estamos no quartel-general dos russos e aí você não fique muito próximo dele também viu a esta arma eu vou eu vou matar o que tal e aí o e o e o e o e o cara voou aí o sucesso de época eu preciso de uma o jovem de cachorro-quente já tem um aqui por sorte o jogo ele dá essa mão e simão com a sopa Sempre que ele pede um carro específico, ele já dá o carro. Bom, Diego, vá pegar o carinha, o Zepred, e ele vai fazer um merchandising letal pra você. E basicamente aquela arma que você pegou lá no território dos Hare Krishnas estava bugada, né? Algo do tipo, quando você deu pro cara dos russos, a arma acabou falhando, e aí como era um míssil, explodiu na cara dele. Opa, olha, tive sorte aqui, bati de frente com a polícia, e não deu nível de procurada. Ah, é, e aqui, oi, quase que, oi, eu estava esperando você, eu vou, alguma coisa, os hot dogs. Ah, não teve nada, né? Agora os cachorros quentes estão envenenados, né? Esse carinha da Zaybatsu que entrou aí na van, meteu o veneno no dogão. Tem até essas missões, né, os caras morrem por conta de comida. Inclusive aquela missão lá da primeira cidade, né, da van de sorvete, no GTA 3 tem uma missão que é bem parecida. Você tem que matar uns caras da gangue lá do Salvatore, e pra isso você precisa chamar a atenção deles com a van de sorvete. É, o Mr. Up. E no GTA 1, GTA 1, GTA 2, tem uma missão também que envolve a van de sorvete. Ó, um detalhe aqui, nessa região ali na entrada tem um... Outra coisa interessante também, né, do GTA 2 é isso. As regiões são tão dominadas pelas gangues que... Nas entradas das áreas de cada uma tem a marcação... Oi, quase... Ah, deixa eu esperar aqui, porque... Veneno... Aí, ó... O carinha morreu até inchado ali, né... Ele pediu um cachorro quente, mas tava com veneno letal, o cara morreu inchado... E veja só a demora, né... Já a primeira parte, pegar o pacote, segunda entregar... Terceira, agora é o negócio de uma cachorra quente... E quarta parte, vá... Tá, o contato que está no telhado aí de algum lugar... E a polícia aí sempre aguarde, porque... A verdade sobre GTA 2, né... A história, o cara nunca vai... Saber o certo... Acho que agora não... Não, ó... A vanda cachorro quente não é necessária, mas não... Tô andando com ela, mas... Aqui, acho que é o hospital... Ó, esse cara na maior gritaria... Olha o carinha onde tá ali... Deixa eu ver se eu lembro aqui por onde é que sobe... E dá aquele pulo maroto... Eu... Ah, limousine... Novamente... Veja só... Que parada futurista... Você controla uma limousine... Com o controle remoto... Novamente... Esta limousine aqui não tem ninguém dentro... Está sendo controlada remotamente... É incrível... Vamos ver aqui... Você tem que controlar esta limousine de forma remota... Acho que nem... Hoje em dia não existe ainda algum tipo de tecnologia desse tipo... E... Para o território aqui dos russos... Viu só... Como não tem ninguém pilotando... Você pode... Bater na polícia de boa... Eles não vão fazer nada... Pulei a rampa aqui... Para cortar caminho... Um riozinho ali de boa... Na região de Právida... Quase que era grávida... Právida... Os caras estão ali dentro... Os caras estão ali dentro... Ah não... Acho que os caras estão aqui... Aí... Você deu o comando... A armadilha... Está... Armada... Nós... Leve os caras... Da máfia russa... Nós tem que fazer com que os carinhas... Eles sigam aqui... Até a região do... Da outra gangue lá... Os... Parabéns... Jair Krishnas... Aí... Espere... Você está perdendo... Cadê os caras... Vixe... e bora na negra E aí não perca o as carinhas ele segue de boa aí o local acho que é por aqui e aí ó Dante não mova a limousine super diretores tome 40 mil aí ele falou alguma coisa que você para você detonar a limousine de longa distância algo assim e missão concluída então friends ele então galera é isso aí vamos ver aqui o tempo 14 minutos essa missão vou tentar fazer esse frente aqui e elimine 10 pessoas em e aí e aí e aí a shotgar é é ruim toda viu velho ela demora demais tem que eliminar os caras da zaibatsu mesmo acabou perdendo um pouco do respeito então dois aqui polícia é sempre bom deixar eles né porque facilita o friends mais um carinha e pover na hora na hora que foi passar na hora que foi passar a polícia então é isso eu ganhei uma vidinha aí de boa como respeito da zaibatsu perdeu eu vou fazer vou fazer o seguinte aqui agora vou fazer encerrar o vídeo e no próximo eu continuo